Tudo bom com vocês, meus amores? Gente, se fica meio avermelhada assim é porque eu vim pro quarto de minha irmã E aí, ai, deixa eu ver se eu botar pra cá, fica melhor Pronto E aí, gente, o tom fica assim, avermelhado mesmo Mas, gente, hoje eu vim toda feliz, toda mamãezona realizada Não repare esse olho aqui, eu tô com ele inflamado por causa do trabalho no YouTube e tudo E aí, puxa muitas vistas, eu não fui refazer meu exame de vista pra continuar usando óculos E aí ele tá meio bugado hoje, tá bom? Não repare Mas, gente, hoje eu vim com a mãe, toda assim, orgulhosa, né, de conseguir, graças a Deus, conquistar o que eu não tive pra minha filha É mais uma conquista do que eu não tive pra minha filha e pra minha irmã, gente Eu tô muito feliz com isso E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o material escolar da minha filha Olha, vamos começar primeiro com a mochila, gente, que eu tô apaixonada Ela me pediu da 4D canina Só que eu não achei, gente, feminina e também com material bom Eu não achei de jeito nenhum Vocês viram aí no vídeo de quando eu fui comprar Eu não achei com material bom Mas essa aqui, gente, ó, ela é da Esmilinguido E essa aqui é da Formiguita, olha Que o Esmilinguido tem um bocado, né, de nome E essa aqui é a Formiguita, olha que linda, gente Muito linda, ó Aí tem as rodinhas Ó Muito linda mesmo, gente Eu tô apaixonada por essa mochila Eu, gente, não ia pegar essa Eu ia pegar essa aqui, ó, da Galinha Pitadinha Vou mostrar pra vocês Peraí Esta Ó Da Galinha Pitadinha Só que as meninas disseram que ela era muito masculina Que era pra eu pegar uma coisa mais feminina e tal E aí Eu peguei, né, nessa mesma loja que eu vi essa Eu peguei e também vi esta Aí como eu vi que o tecido da Galinha Pitadinha era bom Eu não sabia se essa daqui também ia ser E aí eu disse não Vou olhar em outras lojas Andei o centro de ouro todo E não consegui achar uma mochila igual Com material igual A essa aqui Oi, Toma da Galinha Pitadinha Pitadinha, gente É Pois é Eu não consegui achar Aí como eu vi essa E só tinha ela na loja, gente A moça disse que já tinha ido três mães lá Olhar ela e dizer que ia voltar pra comprar Imagina Bonito Aí eu fui e peguei Ela tem um repartimento só Eu vou abrir aqui agora Tá mostrando Olha, gente, como é o detalhe dela Olha aqui, que lindo Ó Aí agora eu vou abrir, gente Pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Eu já organizei tudo Porque segunda-feira Já começa as aulas de minha filha Segunda-feira não Já começou as aulas dela, né Olha Veio esse estojo também Junto com o kit, gente Olha que estojo lindo Aí aqui embaixo Aí aqui embaixo, gente Eu botei o remédio de dor de cabeça e febre Porque é sempre bom Aí nós também na escola tem Eu sei, gente Mas eu também preferi botar Porque vai, né Que precisa de mais Porque é muita criança Aí eu preferi botar E aqui nesse repartimento já tem Borrachas Ó Duas borrachinhas Ui Deixei cair Duas borrachinhas Aqui, ó Dessa pequenininha Apontador Olha que lindo, gente Achei tão lindo essa apontadora Aí tem apontador Duas lápis de escrever Jumbo Porque a Julia não pode ter lápis normal Porque senão ela quebra Né Aí também tem Esse Um pacote de gizão de cera E Uma caixa de lápis de cor Aqui, ó Eu já botei tudo aqui Aí esse daqui Vai ser o que ela vai levar Pra escola, gente Ó Que a escola falou Que ela vai precisar Pra deixar na mochilinha dela É esse Aí aqui tem mais o quê? Tem o joguinho educativo Que a moça me mostrou Esse aqui Que é de três anos Tá vendo? Aqui E tem, gente Os dois cadernos dela Esses giz aqui Eu comprei pra ela brincar Pra ela não querer pegar Os brinquedos Os coisas da escola Ela comprou A caixa daquele gizinho E tem, gente Aqui agora Esses dois cadernos Eu É sem matéria mesmo Normal, tá bom? Eu queria trazer decorado, gente Só que não tinha Eu queria trazer o da Frozen O da Barbie e tal Só que não tinha Eu não tava quase achando Nem esses tipos Imaginem o da Frozen Aí aqui Folhinha normal Ela é 196 folhas É 195 Aqui, ó E aí eu deixei os dois Na mochila Eu não sei se ela vai usar Os dois logo, né? Mas eu deixei O material didático dela Já tá pago, gente O fardamento também Ela vai pegar Aí esses coisinhos aqui Eu já deixei pra Levar pra escola Aí fica organizada Aqui assim, ó, gente Peraí Ó lá Tá vendo? Ficou assim Agora, gente Bora pra lancheira Aí, gente A lancheira, gente Eu fiz uma coisa Que eu me arrependi depois Eu comprei o kit De merenda Merendeira, sabe? Aqui, ó Eu comprei Esse kit Na loja de 5 reais Sendo que Essa lancheira aqui, ó Linda, gente Linda, linda, linda Linda, linda Ó, sendo que Essa lancheira Bem linda Já vem Dentro Com o kit Eu não sabia Você parece burro Eu não sabia Porque lá na loja A moça só abriu e mostrou Vem com A lancheira Vem com o estojo E a mochila Mas ela não me falou Que vinha isso aqui, ó Aí vem, gente Aí eu tô pensando De fazer o quê? Como essa garrafinha Ela tá parecendo Que não é bem Entampada Que aqui atrás Tá meio A bestinha Tá vendo? Ó Aí eu acho Que eu só vou usar A vasilha Com essa garrafinha Aqui, ó De água De soco Água Que eu for fazer Pra ela levar E a gente já entrou No acordo Que de segunda A quinta Ela vai levar Fruta Tá bom? E na sexta-feira Ela leva alguma besteira Aí, gente Aqui, ó A lojeira é térmica Tá vendo? Pra não estragar Com o dia dela A merendia E, gente Pra quase finalizar Esse vídeo Que eu tô apaixonada Ai, gente Eu sempre na minha vida Quistei uma mochilinha Novinha Pra chamar de mim Esse material escolar E eu nunca tive E a minha alegria É poder estar dando A minha filha Isso Isso é muito maravilhoso Eu achei até Que eu ia chorar, gente Mas se eu fosse chorar Com certeza Seria de alegria Mais uma realização De mãe Desculpa essa zoadinha É que tem gente Ajeitando a casa Então Mas eu achei tão lindo E minha filha Amou, gente Minha filha Amou Vocês vão ver aí No vídeo Um trechinho De quando eu mostrei A ela a mochila Olha, gente Que linda Muito linda E aqui tem o coisinho De botar o nome dela Também, ó Que aí eu vou botar Nome, endereço Turma e telefone Aqui, ó Na daqui Na daqui também tem Aí a escola pediu Esse coracina Adquita As folhas de papel ofício Eu já comprei E, gente Por fora Por fora não Tava ainda no coisa, né Eles pediram quatro lápis Dois eu botei na mochila E dois tá aqui, ó Aí Veio esse aqui também No kit de De lápis de coco Eu comprei Veio isso E também veio Um apontador Comprei essa tesourinha Pra ela, gente Que linda Porque com certeza Ela vai ter algum Algumas coisas De recortar Colar e tal E aí na hora Eu ensino ela A cortar direitinho Aí comprei Mais duas borrachas Pra ela Ó Mais duas borrachas E comprei também Pra deixar aqui em casa Esse lápis de cor jumbo Porque como ela Quebra muito Esse lápis de cor normal Eu fiquei com medo De chegar no meio do ano Ela não tem Aí eu comprei Esse jumbo aqui Ó, grandão Grossão Renata, mas o que você vai fazer Pra apontar esse lápis? Eu comprei, gente Um lápis de uma vez De uma marca aí Que veio Com um apontador Com um lápis de cor E veio com um apontador dele Então Já tem um apontador Desse lápis jumbo Aqui também E, gente Eu acho que foi só Aí comprei Esse Caligrafia Essa caligrafia Pra ela E nada Mas tá muito nova Ela não vai saber fazer Essa aqui, gente É uma caligrafia pré É pra criancinha mesmo Entendeu? Pra aprender a fazer os traços Ó, ó É coisinha mesmo Aí quando não tiver aula Aí eu posso Ou não tiver aula Ou não tiver atividade Eu posso Colocar ela pra fazer Porque aí ela já vai aprendendo Como escrever direitinho E tal Aí agora, gente Vou fazer um tour Rapidinho Pelo que eu dei A minha irmã Essa foi a mochila Que eu dei a ela, gente Ó De tom pastel Ela amou Aí aqui dentro da mochila Tem A régua Esse estojo Que ela ganhou De uma escrita, gente Foi recebidinho De uma escrita Deixa eu abrir Aqui Aí aqui Ela já botou As coisas dela Toda, ó Já botou O apontador A Renata Mas o apontador dela É igual a de Júlia É, gente Porque eu achei tão lindo Aí eu trouxe Ele é uma caixinha Ó Ó Ele é uma caixinha Tá vendo? Aí que pega aqui Ele trava É muito bonitinho, gente Aí aqui tem Esses lápis Olha, gente Que ela Amou Que é em tons de pastéis E ele é Tipo prateado Muito lindo Lápis de cor E tudo Deixa eu ver o que mais Essa borracha aqui, gente Que eu dei pra ela É maravilhosa Ó Da Mercos É muito maravilhosa Aqui tem tudo Ela disse que esse ano Vai começar A treinar Com a grafite Então tá aqui Aí eu comprei grafite Com Ponta de lápis Tá vendo? Bem grandona Pra ela já pegou na prática Aí depois ela vai diminuindo O tamanho Aí aqui, gente Deixa eu ver Se ela botou A agendinha dela aqui Deu a agendinha linda Pra ela também É A agendinha Ela não colocou aqui Ah, tá na frente Aí dei esse caderno A ela Que lindo, gente Ela nem sabia Que eu ganhei nada disso, gente Porque eu disse Que as condições Tavam difícil Que não ia dar pra comprar Que não sei o que Aí quando ela viu Ela ficou muito feliz Assistam o vídeo dela Vendo o material Escolar que vocês vão ver E dei Essa agendazinha A ela aqui, ó, gente Que linda Pra ela escrever As atividades dela Aí aqui tem As folhas Pra ela Escrever Porque eu sei que Nessa série, gente Faz muita atividade Muito trabalho de escola E quando a gente escreve No caderno Muitas vezes a gente Não se lembra de fazer E tendo uma agendazinha menor Você vai ficar pegando E vai lembrar Da atividade Ou da pesquisa Ou de algo pra fazer Aí comprei também A colinha E meus amores Foi esse A conquista De minha filha E de minha irmã Gente, eu tô muito feliz Querer agradecer a Deus Primeiramente E a todos vocês Que assistem o meu canal Que torcem realmente Pela minha vitória Pela vitória Da minha família Gente, eu tô muito feliz Tô muito ansiosa Pra começar A ver minha filha Fazendo balé Porque na escolinha Que eu botei Ela vai ter aula de balé Gente, então vai ser Muito maravilhoso mesmo E muito obrigada A todos que estão fazendo parte Dessa conquista Muito obrigada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau